Os brasileiros começaram a viajar mais e reaquecer o turismo no país. A retomada tem deixado donos de hotéis e pousadas otimistas para os próximos meses. Esta pousada em Pirinópolis, cidade turística em Goiás, tomou todos os cuidados para voltar a receber hóspedes. Nós estamos com uma excelente expectativa, nosso aumento de hóspedes tem sido constante, a procura tem sido constante. O turismo está ressurgindo no país após as medidas de isolamento por causa do coronavírus. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que o setor faturou R$ 12,8 bilhões em setembro, um crescimento de 28% em relação a agosto. O número é três vezes maior do que o registrado em abril, pior mês para o segmento em 2020. Mais da metade do faturamento de setembro veio do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e São Paulo, onde o home office fez com que diminuíssem as viagens a trabalho. Mas o turismo de lazer tem apresentado forte recuperação. Os executivos acabam não viajando presencialmente para fazer negócios, porém viajam com suas famílias para setores onde o apelo turístico é de lazer. Entre as medidas adotadas pelo governo federal para socorrer o setor de turismo está a criação de uma lei com regras para cancelamentos e remarcações de reservas, a liberação de R$ 5 bilhões para o setor em linha de crédito e a medida que preservou empregos por meio da suspensão dos contratos de trabalho. Tenho visitado alguns destinos no Brasil e já é possível sentir nas ruas esta confiança na retomada. Tenho certeza que o turismo não é o vilão dessa história e terá um papel estratégico no crescimento econômico do nosso Brasil. A BH acredita que o pior já passou e que estamos, degrau a degrau, recuperando a nossa produção. E hoje à tarde, a partir das 4 horas, o presidente Jair Bolsonaro participa no Palácio do Planalto da cerimônia de lançamento do programa para a retomada do turismo. A TV Brasil vai transmitir ao vivo essa cerimônia.